Eu nunca pensei que ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei um amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tenho a batisteira Vaqueira ou nada boa, minha boca perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na baquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na baquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei um amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tenho a batisteira Vaqueira ou nada boa, minha boca perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na baquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na baquejada só dá eu e você Eu e você Mas XM10 vai XM10 E aí vida, que tal? Eu, você, dois filhos e um cachorro Gusta, serrote, divulgações O mural de XM10 Já pensou se a gente for Um pouco mais ousado nesse nosso romance? Já pensou, transformar A nossa amizade no lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais feliz Que filhos e um cachorro Já somos mais feliz O edredom Eu caí em todos os paredões do meu Brasil Eu caí em todos os paredões do meu Brasil E aí Eu caí em todos os paredões do meu Brasil Me dediquei E aí Eu caí em todos os paredões do meu Brasil Eu caí em todos os paredões do meu Brasil A essa saída Eu caí em todos os paredões do meu Brasil Eu caí em todos os paredões do meu Brasil Eu caí em todos os paredões do meu Brasil Esse olá rolou Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não voto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei Por você Pode chorar, mas eu não voto pra você E pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei Por você Vai! É Caiozinho Ferraz, nome de Ok Promo Produções Rafa Barreto! Eu só sei virar noite, virar copo Nossa, eu sinto que quem tá virando nada pra mim é você E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não vou te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais E tipo a minha boca por aí Tipo eu não vou te ligando mais Alô meu parceiro papo Tô na galera do Maranhão Tô chegando meu filho Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que você Só mostra o que você pode ver Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo Nossa, eu sinto que quem tá virando nada pra mim é você E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não vou te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais E tipo a minha boca por aí Tipo eu não vou te ligando mais E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá É Caiozinho Ferraz Essa música é pra você que tem imã pra bandida Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Doeu Adeus Caí na lábia da morena Junto com a roupa dela que desceu Olha eu de novo Louco, louco, louco Sentado no porta-mala Chorando no rosto Bigotina na boca Lágrima no olho E o motivo é o mesmo de todos É que eu tenho imã pra bandida Que traz a boca Que traz a boca os beijos, boi e um monte de mentiras Que sente tesão e não saudade Mas vagabundo chora nos campos Que fala eu te amo XM10 E eu, Caiozinho Terraz Olha eu de novo, louco, louco, louco Sentado no porta-malas, chorando no posto Picotina na boca, com a clima no olho E o motivo é o mesmo de todos É que eu tenho imã pra bandida Que traz a poucos beijos bom e um monte de mentiras Que sente tesão e não saudade Mas vagabundo chora nos campares Que fala eu te amo pra mim, pra minha cidade É que eu tenho imã pra bandida Traz a poucos beijos bom e um monte de mentiras Que sente tesão e não saudade As vagabundo chora nos campares Que fala eu te amo pra mim, pra minha cidade Rasga-me, 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 rasga-me Minha vida, meu amor por você É igual obra de governo Insta, serrote, divulgações O Mural de Serrolândia É Caiozinho Terraz Se essa que acabou, acabou Se agora que começou Vem que eu tô, que tô Eu tô querendo o seu amor Volta a vida, vai Que delícia, vai, que vai E vem que eu quero mais Mais, mais Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor, amor E volta pro meu coração Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Não quero dar o tempo, não Eu quero amor, amor, amor Quero, 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 amor Quero, quero Você tá querendo, eu também vou Demorou, mas fala sério Quero, 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 amor Quero Se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, pois é, eu quero Seu amor Meu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor, amor E volta pro meu coração Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor, amor, amor Quero, quero, amor Você tá querendo, eu também vou Demorou, mas fala sério Quero, 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 amor Quero Se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, pois é, eu quero Quero, 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 amor Quero Quero Você tá querendo, eu também tô Demorou, mas fala sério Quero, 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 amor Se você me ama, não me engana Quero me ter pra sempre, pois é, eu quero Repertório novo, Caiozinho Atualizando O XM10 Você tava achando que aqui era bagunça? Eu vou lhe mostrar, vida Escuta aí Nove horas da noite Hora do engajamento Legenda pronta, porta editada Essa é a ameaça que eu tô fazendo Calma, nada Calma, meu caramba Assuma essas promessas que cê faz em cima da minha cama Mas sério, eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando, você me tirando o coração de ontário Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua, pô Sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua, pô Sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Então calma, nada Calma, meu caramba Assuma essas promessas que cê faz em cima da minha cama Faz em cima da minha cama, é sério Eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando, você me tirando o coração de ontário Você tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua, pô Sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Faz a sua informação, depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou da rua, pô Sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça E é o Carreuzinho Quer saber o que é perfeição? Perfeição é você do jeito que você é Da cabeça ao pé Acho graça nessas piras loucas Fico olhando no espelho, eu tô magra, eu tô gorda Coisas de mulher Você fica linda de rosa, de cinza, não importa a cor De chinelo, havaiana, vestido, pijama, cê é meu amor E se me perguntar, sabe a nota que eu dou De zero a dez Sem Depois de você Como é que tem olhos pra alguém De zero a dez Sem Sem defeitos e sem condições de viver Sem você 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 fica linda de rosa, de cinza, não importa a cor De chinelo, havaiana, vestido, pijama, cê é meu amor E se me perguntar, sabe a nota que eu dou E te sei o que tem mais E te sei lá, de cinza, não importa a cor E te sei lá, de cinza, não importa a cor E te sei lá, de cinza, não importa a cor E te sei lá, de cinza, não importa a cor E te sei lá, de cinza, não importa a cor O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada A lua está tão bela Que eu tô aqui sentindo falta de você Já vi todos os filmes, li todos os livros e tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou Onde você está, eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Cê não sai da minha mente É que você me causa febre Dos quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz E em qualquer lugar que eu vou Onde você está, eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Cê não sai da minha mente É que você me causa febre Dos quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz M10 É Caiozinho Ferraz Faz o sucesso do HC, meu filho Olha o repertório Auxa M10 Onde acha e pronto? Cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Sofá decodada Mal intencionada Às vinte e duas Ela sai de casa Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa Por seu azar Vontade é muita Coragem é boca Quatro da manhã Cê pega o beco A cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra azar E voltou a azar Quatro da manhã Cê pega o beco A cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra azar E voltou a azar Copo seco no outro A cidade de três Ela já tá na balada Às vinte e três Ela já zerou duas garrafas Tiraram o batom da sua boca Tão querendo tirar sua roupa Por seu azar Vontade é muita Coragem é boca Quatro da manhã Cê pega o beco A cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra azar E voltou a azar Quatro da manhã Cê pega o beco A cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra azar E voltou a azar É Caiozinho Ferraz É a galera da T.T.N.G A marca que me veste Alô meu parceiro Meu Tobotox O moral de descer Alô meu parceiro Nosso Iphone É nóis meu filho Meu papai retrato Tá sem sua voz A mesa de jantar Agora é som Que um quarto de casal Se eu tô morando só Até o meu cachorro Parou de brincar Parece que o tempo Não quer mais passar Eu olho no espelho E não consigo mais viver em mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 É Caiozinho Ferraz Um abraço a todos os divulgadores do Caiozinho Tamo junto colado Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se cobrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Olha não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Tchau, tchau. 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 Tchau.